Shelly News, tudo limpo Há quem diz que nunca, nunca somos os meninos de ouro Uxê, calma ali, turma geleta é solo e não tem como negar Ei, de Cris, rebeta esse país, eu sou um dora Mano, não bota a bota, todo mundo dança Não bota a monta, todo mundo quero Não bota a vina, todo mundo sobe Não bota a carro, vamos Vem daqui para a zona direita Vem daqui para a zona esquerda Vem daqui para a zona direita Vem daqui para a zona esquerda Manaveta no peito, veta no pé, manaveta no peito Veta no pé, manaveta no peito Tira, manaveta no peito Veta no pé, manaveta no peito Veta no pé, manaveta no peito Vale, manaveta no peito Esse toque que mata com esqueleto Olha se nengas já estão na minha dança Tenham cuidado com essa nova dança Não bota a bota, todo mundo dança É mais o toque que vem o coda Feminino de ouro sempre na retranca Turma geleta sempre foi a marca Jogio, sou modelo na composição Onde a pala, a tropa sempre passa Aqui no game tem boi de vacaça Matamos de toque, matamos de dança Não me preocupo, mas com essa esquema Onde tem animação, tá só pra me chamar Na posição, tá sempre a funcionar Não quero brincadeira, só quero trabalho Vocês, vocês vão me saber pensar Sangra Vem daqui para a zona direita Vem daqui para a zona esquerda Vem daqui para a zona direita Vem daqui para a zona esquerda Manaveta no peito Veta no pé, manaveta no peito Veta no pé, manaveta no peito Tira, manaveta no peito Veta no pé, manaveta no peito Veta no pé, manaveta no peito Dale, dale Não paro, não paro com trabalho Quem para com trabalho é fraco É menino de ouro no ataque Podem controlar esse sotaque Não é doce, me chamam de crack Não quero confusão com vocês Não é doce, só matamos seis Dá para nem para parar com tudo Mas sempre a parar com esse mundo Posso aumentar dançar todo mundo Isso é português e não de mundo Motoqueiros tão de pilotagem Mas a vanha não escuta ninguém Quando é boda tem sempre convite Querem mimor, querem chupeta Cuidado pra não partir a eca Ei, de que pode mexer na eca Esse venga sobeu pra careca Mas não tô querendo tirar essa dança Aqui pra ver que tem confiança Os meninos de ouro Mano, não bota bota, todo mundo dança Não bota mota, todo mundo quero Não bota vina, todo mundo sobe Não bota carro Vem daqui para a zona direita Vem daqui para a zona esquerda Vem daqui para a zona direita Vem daqui para a zona esquerda Mano, veta no peito Veta no pé, mano Veta no pé, mano Vem tá no peito Tira, mana Veta no peito Veta no pé, mana Veta no pé, mana Veta no pé Xelie News Tuto Limpo Obrigado.